No fundo escuro do oceano, onde a luz mal se aventura, o megalodonte, um gigante ancestral dos mares, vagava como um rei das profundezas. Com suas mandíbulas colossais e dentes afiados como lâminas, ele reinava supremo, um predador implacável. Suas nadadeiras deslocavam toneladas de água, criando ondas que ecoavam por toda a vastidão submarina. Um dia, enquanto exploradores marinhos estudavam as maravilhas do abismo, depararam-se com vestígios ancestrais do megalodonte. Curiosos e temerosos mergulharam nas profundezas onde as sombras dançavam como fantasmas do passado. Subitamente, um movimento colossal e a figura majestosa do megalodonte emergiu das trevas. O oceano tornou-se um palco de uma dança ancestral entre o antigo predador e os intrusos humanos. Com cada movimento gracioso, o megalodonte evocava respeito e temor, relembrando uma era perdida. Os exploradores maravilhados e...